Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, mano. A gente vai começar a trazer esse estilo de vídeo falado, esse estilo de vídeo mais dinâmico, assim, mas dando opinião sincera, né? Bom, mano, a gente tá chegando nos 16k, então dá aquela moral, dá aquela força e é nóis, gente. Salve, salve. Eu tenho que dizer uma coisa muito importante, que galera, a gente tá vivendo na era do cancelamento. Isso é claro, mano, ficou mais claro ainda com o Big Brother Brasil, mano. Big Cookie Black, né, como diria o Orochinho, mano. Enfim, por que isso, Rafael? Por que a gente tá vivendo na era do cancelamento? As pessoas, principalmente artistas e tudo mais, elas têm medo, mano, de serem canceladas. Tanto elas... Vocês entenderam, mano, o que aconteceu no Big Brother agora, nessa edição 21, foi o contrário do que aconteceu lá. Antes, qualquer coisa que as pessoas falavam, ela era cancelada. Se eu falasse, bah, meu telefone é preto, deu, mano. Nossa, seu telefone é preto, você é racista, vamos cancelar. Se eu desse um tapa no coelho aqui, nossa, ele bateu no coelho. Vamos cancelar o Rafa Nunes, ele bateu no coelhinho, fofinho. É mais ou menos isso, mano. Só que nessa edição do BBB 2021, galera, tipo, o pessoal lá da casa, eles já foram com aquela coisa de, tipo, meu, a gente vai ser cancelado. Então, vamos nos autocancelar, tá ligado? Ou seja, os caras já chegaram metendo, sei lá, mano, muito feio, autocrítica e tudo mais. Só que aí vem uma questão muito importante de se autocancelar, de cancelamento. Galera, todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo fala besteira. E é normal, gente, o ser humano é falho. O que não pode acontecer é as pessoas serem intolerantes a ponto de tu querer cancelar ou destruir a vida de determinada pessoa, determinado artista. Mano, opiniões estão aí pra isso, mano. As pessoas estão muito intolerantes, galera. Esse é o problema da sociedade atualmente, mano. A intolerância. A gente pode ver isso no BBB, né? Claramente, a Karol Conká e a Jumenta, não, a Lumena, né? Que é a psicóloga que, mano, ela comprou aquilo. Enfim, é as pessoas mais intolerantes. E antes a gente via, tipo, como exemplo de, nossa, a pessoa que luta pelos direitos, busca igualdade. Mas quando contrariam ela, quando ela vê alguém falar alguma coisa que ela não gosta, não vai com os princípios dela, ela foda-se, tá ligado? Mano, é intolerante demais. E a gente sabe o que a intolerância causou no decorrer do surgimento do mundo, mano. Guerras foram travadas por causa de intolerância. O Hitler, mano, nazismo, nasceu por causa de intolerância também, tá ligado? Principalmente a questão também dos judeus, mano, entende? Tipo, eu sei que tem toda uma questão por trás, mas eu tô falando só de intolerância, gente. Pra vocês entenderem que pessoas intolerantes transformam pra pior, tá ligado? Elas não sabem escutar, elas não têm aquela empatia de ouvir o outro. Enfim, talvez o do nazismo eu tenha usado um péssimo exemplo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Desculpa, gente, não me cancelem, não me cancelem, por favor. Mas enfim, mano, a questão é, vocês que estão vendo o meu vídeo, mano, vocês podem concordar ou não com a minha opinião, beleza? Isso é totalmente plausível. O que vocês não podem fazer é, tipo, não concordo com o Rafael, beleza, vou cancelar ele, vou fazer o FG, vou... Mano, não, velho, vocês têm que tentar primeiro se colocar no lugar do outro, ver, tipo, nossa, a opinião do Rafa tem pontos bons, por exemplo, né? Ah, mas eu não discordo dele nesse ponto e nesse eu acho que ele tá errado. Então, beleza, eu vou continuar com a minha opinião. Gente, isso é ser tolerante, é tu ouvir o outro, tu se colocar no lugar dele, tipo, analisar os pontos de vista e ainda ter argumentos próprios pra falar Hum, eu acho, tipo, que aqueles pontos estão certos, mas eu não concordo com a conclusão final do Rafa, beleza. Mano, isso é ser tolerante, não é, tipo, ah, eu vou falar de que eu gosto de chocolate. Não, mano, porque tu não pode gostar de chocolate, mano, porque eu gosto de chocolate branco, mano. Se não for chocolate branco, não vai, não, 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 mano, tu tá errado, é tipo isso, mano. E quando tu vem com argumentos, não, mas é que chocolate branco não é chocolate, daí a pessoa, tipo, manda tu, ah, então vai se ferrar. É mais ou menos isso, gente, quando a pessoa te começa a xingar, quando tu explica alguma coisa, é que ela não tem mais argumentos e ela é intolerante. Então, vocês já estão sabendo, né, mano, se alguém começar a xingar vocês, mesmo vocês tendo razão, é porque a pessoa é intolerante e provavelmente vive uma vida medíocre e, enfim, espero que essas pessoas mudem. Mas eu entrei neste debate, quero, esse é meu canal, né, mano, às vezes eu vou falar uns bagulhos nada a ver. A gente tá vivendo essa era de cancelamento, de autocancelamento, né, como a gente viu no BBB, como eu comecei falando, Filk chorando, falando que é homem hétero branco, caraca, mano, que vergonha alheia, mano, que vergonha alheia, o cara chorou falando isso. Daí as pessoas esculachando as outras, só coisa ruim, mano. E aí a gente vê o que realmente é a sociedade, né, mano, é o que é aquilo ali, mano, não tem outra coisa. Infelizmente, a Globo tá mostrando o que a sociedade é, mano, aquela coisa horrorosa lá, que as pessoas são intolerantes e as pessoas querem ser canceladas, querem cancelar os outros a todo o momento. As pessoas erram, sim, as pessoas falam besteira, mas não é porque elas falam isso que elas não podem ter um espaço pra corrigir os erros, né, mano. Óbvio, né, se for uma coisa muito absurda também, né, convenhamos, né, tudo tem limite. Mas o que aconteceu, por exemplo, com o Lucas do BBB, ele errou no primeiro momento, beleza, errou, reconheceu o erro. Só que as pessoas na casa não, tipo, foram super intolerantes, mano, elas começaram, tipo, esculachar, excluir ele da sociedade e da sociedade ali da casa, tá, mano. E enfim, e tal, e meu Deus, mano, aquilo virou, tipo, um terror psicológico já que todos os participantes fizeram. Quase todos, tá, gente, vamos... Mas enfim, no primeiro momento ninguém interviu, ninguém falou merda nenhuma. Então, todos meio que aceitaram aquilo, né. Então... E agora, aqui fora, ele pôde dar a versão dele, mano. Ele saiu, o que que aconteceu, pediu desculpas novamente, pediu mil desculpas, na verdade, né. Enfim, pelo menos o povo que viu de fora conseguiu ser mais tolerante, viu, tipo, nossa, olha o que estão fazendo com ele, mano. E eu espero que isso sirva pras pessoas pensarem um pouco, mano, antes de agirem, antes de responderem alguma coisa muito rápida, muito responder, tipo, sabe. Enfim, mano, eu nem sei porque que eu fiz esse vídeo, mas eu acho que merecia no meu canal essa coisa de cancelamento, de intolerância. E é isso, mano, eu só queria dizer pra vocês serem mais tolerantes, né, mano, escutarem opinião alheia antes de... É a mesma coisa, mano, eu lembrei agora, tipo, as pessoas falando, tipo, qual é o melhor anime? Tipo, eu falo Naruto, e alguém, se alguém falar One Piece, mano, só falta a pessoa apanhar, tá ligado? Mas Naruto é melhor que Dragon Ball, Dragon Ball é melhor que Naruto, One Piece... E eu, cara, todos os animes são bons, mano, mas depende do ponto de vista, tá ligado? Enfim, gente, fiquem com essa, sejam mais tolerantes, e cromentem aqui se aconteceu já alguma, alguma, né, situação assim, tipo, que vocês meio que foram cancelados aí. Eu quero saber, beleza? Enfim, esse foi um Nerd Talk aí, mano, que é um quadro que eu criei na minha cabeça, pra só falar, dar a minha opinião aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado, eu já gravei o do BBB também, mais ou menos nesse estilo. Espero que vocês estejam gostando, né, comenta aí, me dá o feedback, eu quero saber. Se vocês querem mais quadros com assuntos assim, e é nóis, então, deixa o like, valeu, falos e fui!